A Câmara Municipal de Cuiabá adiou a votação do relatório final da CPI da CAB, que tem até abril de 2015 para universalizar a água, ou seja, resolver definitivamente o problema da falta de água em Cuiabá. Segundo alguns parlamentares, o relatório não atingiu a expectativa. E para falar sobre este e outros assuntos, está ao vivo aqui no Jornal do Meio Dia o presidente da CPI, da Comissão Parlamentar de Inquérito, o vereador Renivaldo Nascimento. Boa tarde, presidente. Boa tarde, boa tarde. Presidente, esse relatório aí, ele tem sido criticado por alguns vereadores, contestado, tem sido contestado. A CPI da CAB está fazendo água e pode virar uma pizza? Eu posso garantir à população cuiabana que o serviço, à população cuiabana, que o trabalho realizado pela CPI, eu fui o autor dessa CPI, quem me conhece sabe disso, e posso garantir à população cuiabana. O trabalho foi sério, honesto e comprometido com a população. Está havendo uma desinformação por parte, e tenho que dizer aqui, por parte de alguns vereadores, desinformados. Vereadores que só ficam discursando sobre os problemas que existem em Cuiabá. Não tiram, não vão à rua ou não criam situações para saírem do discurso. Nós não podemos somente, Lúcio, ficar sendo ressonância da população cuiabana, ou então ficar discursando, ou ficar reclamando, igual a população tem o direito de reclamar. Vereador, não. Foi eleito para resolver os problemas que existem na nossa cidade. Saindo do discurso, então, vereador. O senhor, quando foi aberta a CPI lá no ano passado, o senhor fez um ofício para a CAB solicitando informações da concessionária sobre o que seria feito para resolver, definitivamente, no prazo que ela tinha de três anos, o problema da água em Cuiabá. A CAB simplesmente não respondeu o ofício para o presidente da CPI da CAB. E aí, fica tudo por isso mesmo? Não, exatamente, o contrário, não fica tudo por isso mesmo. Por quê? Primeiramente, nós temos que deixar claro aqui que os vereadores, tipo, de levar a Alencar, ele não assinou a CPI da CAB. Vereador Mário Nadaf não assinou a CPI da CAB. Quer dizer, os vereadores se omitiram. Quando você pratica uma ação para resolver, olha só, o contrato da CAB, o contrato de 30 anos, universalização da água, três anos, universalização do esgoto, dez anos. Nós, em um ano e meio de contrato, nós já provocamos essa comissão. Para quê? Para que nós tivéssemos a informação, ao ponto de nós que tenhamos a informação, de poder fiscalizar o que essa empresa vem fazer com a Alencar. Agora, voltando aí à colocação que eu fiz, esse ofício, a CAB, pelo que o senhor mesmo me disse, não respondeu. E aí, não acontece nada? Vai acontecer sim. Existe um contrato, porque esse contrato, eu já disse que... Mas não foi um desrespeito à comissão que investiga o assunto? Não tem como informais, não tem essa informação. É isso que nós estamos cobrando. Quer dizer, quem deve fazer não tem informação. Eles não passam informação e o consumidor fica sem água. É exatamente isso. O consumidor hoje, nós temos que entender uma coisa. O consumidor hoje, nós somos sabedores, nós temos problemas sérios aqui em Cuiabá de falta de água. Por quê? A água que é jogada, que sai lá da distribuição, ela sai de forma intermitente, ela sai por etapas. Errado. Mas sai por etapas por quê? Nós temos 300 a 400 quilômetros de rede de água que tem que ser trocada. Já disse aqui no seu programa, já disse aí na Câmara e abertamente em todos os lugares. Agora a Cabe, quando assumiu o serviço, ela sabia disso. Mas isso nós queremos. Não, ela sabia disso. Ela sabia disso, tem que cumprir o contrato. O que é que fizeram? Criaram um contrato onde determinaram o seguinte, 3 anos para água e 10 para esgoto. Isso aí era a empresa, a empresa falava assim, ah, eu tenho 3 anos para água e 10 para esgoto. Mas peraí, mas o que você está fazendo? Nós não tínhamos e não temos. A Câmara Municipal de Cuiabá e a mais nunca fiscalizaram obra de água de esgotamento sanitário de Cuiabá. Porque não tem o quê? Não tem um planejamento, não tem um plano, não tem um projeto. É isso que a CPI está pedindo. Agora, vereador, existe alguma ideia de prorrogar esse prazo de 3 anos que termina em abril de 2015? Porque prorrogar esse contrato é a mesma coisa que prorrogar o sofrimento da população. Exatamente, é o contrário. Nunca dissemos isso aqui. Pelo contrário, nós queremos saber o que ela está fazendo para cumprir o contrato. Nós não vamos fazer, nós estamos vendo aí grandes obras hoje, públicas, paralisadas e inacabadas. Não vamos chorar leite derramado. Nós temos que fazer exatamente o contrário. Nós estamos buscando que essa empresa, exigindo que nessa votação, a partir do momento que esse relatório for votado, ela tem 15 dias para apresentar o que ela fez e o que ela vai fazer na água em Cuiabá. O ofício que o senhor mandou já faz 6 meses? Exatamente. E não respondeu? Não, não resolveu. E agora o senhor acha que ela vai responder? Ela tem, porque se ela não cumprir, nós vamos denunciar o contrato. Essa é a diferença. Agora a decisão é o relatório de CPI, relatório final de uma comissão parlamentar de inquérito. Quando ela não respondeu o ofício, já não era possível denunciar o contrato? Não era. Não era porque é o seguinte, a resposta, como eu disse, a resposta tem 3 anos e tem 10 anos. Agora não. Nós vamos exigir, já estive com o prefeito Mauro Mendes, vamos exigir. Isso aqui, a prefeitura tem que tomar atitude. Não é prorrogação de contrato nenhuma. Tem que tomar atitude. 15 dias ela tem que apresentar. E a prefeitura vai fazer alguma coisa ou vai esperar terminar o contrato para aí depois só discutir o assunto? Exatamente. No momento que eu requeri essa CPI foi precisamente por isso. Não esperar acontecer o prazo final para depois... Ah, não finalizou o contrato, fica aí naquela discussão jurídica. Nós queremos acompanhar passo a passo o que essa empresa vai fazer em Cuiabá. É um cronograma, está exigindo um cronograma de execução, um projeto de engenharia de todo o processo. Eles chegaram a informar que não sabem o planejamento do que eles têm que fazer? Não tem. Eles não estão prontos ainda. Eles informaram isso. Informaram isso verbalmente. Não informaram isso aí em documento. Nós somos sabedores. Então isso é o quê? É um descaso com a população de Cuiabá? Eu não tenho dúvida disso. Eu não digo... Pode ser um descaso, mas de qualquer maneira é uma falta de planejamento. E lá atrás, quando fizeram o contrato, não exigiram um erro histórico. Parece um contrato feito com a terra de ninguém. Exatamente. E aqui tem dono. Aqui em Cuiabá tem dono. Cuiabá tem gestores públicos sérios. É por isso que nós, enquanto representantes da população cuiabana, estamos exigindo. Quem está falando alguma coisa contra esse relatório final não sabe o que está falando, não leu, não participou. Vereadores estão falando que estão no discurso político. Tem que parar com esse discurso de politicagem, certo? E fazer as coisas acontecerem. Que é muito fácil eu ficar fazendo discurso da Câmara Municipal de Cuiabá. Vereador, muito obrigado pela presença, pelas informações. E vamos ver se tudo sai do discurso e se tomam as providências para resolver o problema da população. Muito obrigado pela presença. É isso. Eu que agradeço. É isso que nós queremos. Sair do discurso e que a população efetivamente saiba o que essa empresa vai fazer, como vai fazer. E que os órgãos públicos possam efetivamente fiscalizar o andamento dessas obras em Cuiabá. Muito obrigado.